Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui o episódio 2 do podcast de saúde e hoje com a presença muito especial do professor Álvaro Pinheiro. Álvaro, obrigado pela presença. Prazer estar aqui. Professor Álvaro, ele é professor de engenharia de computação com ênfase em inteligência artificial e trabalha na coordenação de sistemas de inovação da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco. Álvaro, essa aproximação do mundo da saúde com o mundo da TI é uma realidade já não tão recente, mas que teve um boom enorme nos últimos anos, especialmente no ano passado e um dos fatores que catalisaram essa aproximação foi a inteligência artificial, que eu acho que é um dos grandes motos hoje dessa conversa. Queria perguntar pra você como é que você entrou nesse mundo da inteligência artificial e fazia uma segunda pergunta em seguida que é razoavelmente recorrente. Existe inteligência artificial ou não existe só inteligência humana? Como é que a gente explica isso? Certo. Bom, Mário, primeiro, muito obrigado pelo convite de estar participando desse podcast e respondendo a primeira pergunta. Eu posso até afirmar que a área de saúde é uma das principais áreas motivadoras e usuários da tecnologia, da alta tecnologia. E eu digo isso porque eu comecei nessa área de tecnologia há muito tempo e quando eu comecei a trabalhar isso em 85 ou 86, trabalhando em uma empresa aqui, né? De Pernambuco, é lógica, a gente trabalhava com uma linguagem chamada MAMPS. E o mais interessante dessa linguagem é que essa linguagem foi criada, construída no Hospital de Massa Sochas. E ele era uma linguagem assim, inicialmente feita para a área de saúde, que no momento ele tinha se mostrado muito boa, essa linguagem, porque ela tinha uma característica bem interessante por aquela época. E ela era uma ferramenta, né? Era um utilitário, né? Usado pelos médicos desse hospital, que ela ganhou o mercado, vamos dizer assim. Então, a área de saúde sempre foi uma área inovadora, né? E usando métodos científicos. Então, ela é uma fomentadora do uso da tecnologia. E nesse novo momento, que é cada vez mais se usa a inteligência artificial, é também um dos principais fomentadores do uso dessa tecnologia. Então, a gente vê várias pesquisas, né? Sendo feitas utilizando essa tecnologia que a gente pode chamar de inteligência artificial. E, ainda respondendo a primeira, para entrar na segunda, a área de neurociência, né? Ela é o, vamos dizer assim, é um dos pontos fundamentais para essa tecnologia de inteligência artificial. Porque, na maioria dos livros, quando se fala assim, onde foi que iniciou, né? Que se estuda de inteligência artificial. Obviamente, não tinha esse nome, né? Mas, ele foi a proposição de dois pesquisadores. Um, neurocientista, e um outro, matemático. Em 1943, que eles publicaram o Neurônio de Marcolipite, que era justamente a intenção de simular a sinapse biológica. Obviamente, foi seminal ali, né? A partir desse estudo é que vieram uma série de outras contribuições, que continuam de forma crescente. Aí, a gente vem, por exemplo, ainda na década de 1940, a de Franklin Rosenblatt, que trouxe a publicação do Perceptron, que é a forma mais, vamos dizer assim, básica de uma rede neural artificial. E aí, respondendo à segunda pergunta, quando a gente fala em inteligência artificial, muitos criticam, né? Ah, inteligência artificial é humana. A inteligência que existe é biológica. Como é que você diz que um software, um algoritmo, tem inteligência, né? Mas, aí vem uma, vamos dizer, uma possibilidade de explicação. Porque o humano, ele não é binário. O humano não é zero em mim. Então, quando a gente fala em computação tradicional, computação clássica, ela é binária. Então, você, quando tem a possibilidade de construir uma regra, onde ela vai te dar um valor exato, então, isso é computação clássica. Só que, na computação, você tem problemas que são complexos e problemas neperianos. Aqueles problemas que, se você tentar, você até consegue fazer de uma forma dedutiva, que é a computação tradicional, e encontrar uma resposta em tempo aceitável. Um exemplo muito forte nessa área é o caixeiro viajante. Você tem que resolver um problema de deslocamento por cinco cidades, e você faz isso em qualquer linguagem de programação, usando um algoritmo tradicional, computação clássica, computação tradicional, usando os recursos da linguagem qual for, e consegue calcular e dizer, ó, a melhor rota é essa. O problema é que, se esse algoritmo, ele for, a quantidade de variáveis desse algoritmo aumentar exponencialmente, se você gasta um minuto para dar um resultado de cinco variáveis, você não vai ter uma relação de tempo se você aumentar de cinco para cinco mil, cinquenta mil, cinco milhões. Quer dizer, o tempo vai crescer de uma forma exponencial. Então, se você tem muitas variáveis, apesar da lógica estar correta, mas o tempo de resposta vai ser tão alto que torna ineficiente o algoritmo. E aí vem a vantagem dos algoritmos, que nós chamamos de inteligência artificial. Por quê? Porque, como eu disse, nós não somos binários, não somos zero em uns. A gente tem toda uma lógica que a gente, normalmente, quando a gente não sabe o valor exato, a gente tenta buscar o valor ótimo, que é o que a gente chama de ótimo global. Seria a melhor regra, a melhor política. Então, nesse caso, a gente está usando uma heurística. E esses algoritmos, eles tentam resolver os problemas usando uma série de abordagens que os pesquisadores estudaram a natureza, estudaram o cérebro ou o nano, aí vem a contribuição da neurociência, estudaram o comportamento da natureza, que é a inteligência de enxames, vem a contribuição estatística, que é muito forte. E eles tentam, nesses algoritmos, buscar a melhor resposta para aquela pergunta, a melhor regra, a melhor posição. Essa heurística, que é a ciência de transportar aquele entendimento para resolver problemas similares, que é a meta heurística, é o que caracteriza o que a gente chama de inteligência artificial. Porque ele está tentando, usando abordagens da natureza, com base em vários estudos, resolver problemas onde a computação tradicional não consegue resolver. Então, não deixa de ser uma inteligência, e é a chamada de inteligência artificial. Muito bom. Seguindo nesse escopo inicial em relação à inteligência artificial, uma pergunta também que é bem recorrente, e a gente ouve nas ruas, é você usa inteligência artificial no seu dia a dia? E a maioria responde que não, mas não é bem isso que a gente já vê na nossa realidade. Posso até dizer, Mário, que todos usam. Se você saiu da sua casa e veio para o seu trabalho de carro, você veio com a inteligência artificial trabalhando no seu favor. Por exemplo, se a gente pega o ABS, que é o freio que todos os carros atuais têm, ali tem um algoritmo de aprendizagem de máquina e inteligência artificial. Se você, até uma das primeiras, e se você está viajando, muitos sabem nisso, que o avião, quando decola e quando aterriza, aí é onde tem fortemente a intervenção humana. Mas quando ele está lá em cima, no seu voo cruzeiro, ali é praticamente um IA controlando o avião. Ele tem até, se eu não estou enganado, o nome é Flight by Air. Que é o nome desse sistema de controle, onde ele controla toda a aeronave. Basicamente, os pilotos estão ali para ficar monitorando os instrumentos para serem, vamos dizer assim, acionados pela própria IA, através de alertas sonoros, que algo está saindo do controle. Mas se tudo estiver funcionando normalmente, for um voo tranquilo, praticamente eles estão ali só, monitorando. A intervenção é mínima. A inteligência artificial nessa área aeronáutica é muito forte. E hoje, sem olhar, quem usa o Waze, quem vai fazer uma viagem, usa o Airbnb, quem usa praticamente qualquer um desses e-commerces, ali é tudo IA. Então, é um exemplo muito forte, existem tipos de formalismos de aprendizado de máquina. Então, tem aquele que a gente chama de não supervisionado, tem o supervisionado e por reforço. Esse por reforço é o que é mais parecido com o humano, porque nós vamos aprendendo com base na interação com o ambiente. Então, nós somos um agente que interage com o ambiente e aprende com isso. Por exemplo, esse podcast agora, eu vou sair com uma série de conhecimentos novos, porque está tendo essa interação desse agente com esse ambiente. E vice-versa. Então, essa é a nossa forma de aprendizado. Um exemplo que normalmente eu dou, para quando estou explicando esse tipo de formalismo, é que se a gente está em um acampamento de céu aberto, e você tem uma fogueira, e está distante da fogueira, você está sentindo frio. E aí você quer chegar próximo daquela fonte de calor para passar o frio. Então, você vai se aproximando. Internamente, o seu organismo está dando recomendações negativas para mostrar que você está em um ambiente desconfortável. Só que você não sabe qual é a melhor posição que eu tenho que estar da fogueira. Então, você vai se aproximando até um ponto em que ele vai começar a dar recomendações positivas, está ficando confortável. Só que você passa do ponto e se aproxima demais da fogueira. Então, ele dá recomendações negativas, dizendo que o que estava muito frio, agora está muito quente. Então, aí você vai retrocedendo. O que a gente está tentando fazer? Obter a melhor posição, a melhor regra, a melhor política para resolver aquele problema que a gente está no momento. Então, esse é o formalismo do aprendizado de máquina por refuso, que é fortemente usado no mercado, nos e-commerce. Por exemplo, se eu entrar no meu site, na minha conta da Amazon, e você entrar na sua, a gente for olhar, vão ter produtos diferentes, porque nós temos perfis diferentes de consumo. Então, ele vai se ajustando ao perfil do consumidor. Então, esse uso da inteligência artificial, ele é praticamente implícito a muita coisa que a gente faz no dia a dia. Então, a gente não percebe. Obviamente, em algum ponto, em certos tipos de atividades, você faz o uso explícito da inteligência artificial. Mas nós estamos rodeados pela inteligência artificial. Então, muitas vezes, a gente nem sabe que ali tem uma inteligência artificial colaborando ou não. Dito isso, é interessante notar que o Batman permeia coisas simples do dia a dia, como o ex, entre tantas outras. Mas, sem dúvida, no passado, no Alvio Grande, foi um com um chat de PT, adesão de milhões de pessoas, mas que levaram também a um outro questionamento. E aí, eu trago esse questionamento para você. Vai existir uma inteligência artificial que dê resposta para tudo? Certo. Aí, o que eu vou dizer aqui, em base na leitura de muitos pesquisadores, que há muito tempo vêm pesquisando essa área. Então, aí eu posso citar Caifuli, posso citar Nick Bostrom, Russell e Norvig, entre tantos outros pesquisadores. Mas, de certa forma, todos eles se surpreenderam com, vamos dizer assim, de 2014 para frente, essa explosão do uso da inteligência artificial, com base nesses algoritmos, iniciando com as GANS, que são as redes generativas adversárias, que é uma contribuição também de Goodfellow, depois com as redes convolucionais. Mas, o que, vamos dizer assim, gerou esse boom? Foi uma pesquisa que iniciou na Google, em relação a essas redes generativas, uma evolução da pesquisa das GANS. Só que, assim, a Google não seguiu, por interesses econômicos, não quis seguir com essa pesquisa internamente. Mas, um grupo de pesquisa saiu e montou, o que hoje é mundialmente conhecida, com a empresa OpenAI. Essa empresa, ela veio com a proposta, aqueles pesquisadores já eram com a proposta, de criar uma inteligência artificial generativa, para ir para uma inteligência artificial geral. Essa foi a proposta desses pesquisadores. O que existia, desde a década de 40, quando esse estudo começou a ser fomentado fortemente, com várias personalidades que hoje são, por exemplo, Alan Turing, que é considerado o pai da inteligência artificial, por conta da publicação que ele fez na década de 40, no período da Segunda Guerra, que é jogos da imitação, que hoje é chamado Teste de Turing. Inclusive, em 2016, teve um robô que venceu esse Teste de Turing, um chatbot. Mas, Eugênio, o nome dele. E o que acontece é que essa evolução veio por contribuições de artigos que deram uma complementação, vamos chamar, em camadas dessa inteligência artificial. Teve um artigo que foi seminal para essa mudança. Ele criou, ele propôs uma camada chamada Transformer, que permite que o que já existia, se a gente olhar, por exemplo, do Percetron, do Adaline, que resolviam problemas, mas ainda não conseguiam resolver problemas complexos, veio a contribuição, em 1980, de três pesquisadores com o que a gente chama de Back Propagation, que aí veio essa rede neural chamada Multilep Percetron. Então, é como se as contribuições dessas pesquisas fossem incrementando essas inteligências artificiais. E essas inteligências vão ganhando, vamos dizer assim, mais acurácia. A assertividade vai aumentando de forma exponencial. Mas, essas contribuições não são contribuições programadas, elas acontecem, vamos dizer assim, espontaneamente, com aquela pesquisa, e aí vem o entendimento de algo que, quando é implementado, isso gera um retorno significativo. Então, a comunidade acreditava que, em algum momento, se chegaria lá. Mas, essa contribuição dessas pesquisas encurtaram bastante esse tema. Então, o que se estimava que, talvez, em 100 anos demorasse, você hoje tem as redes generativas. Então, a gente saiu do momento, porque, se a gente colocar isso em uma escada evolutiva, a gente teve as primeiras IAs, que a gente pode chamar de IAs fracas, depois surgiram as IAs fortes, isso aí, de 1940. A década de 40 até a década de 80 é um período de IAs fracas. De 80 para cima surge o período que vamos chamar de inteligência artificial forte. Mas, essas são inteligências artificiais estruturadas. Da década, mais especificadamente, em 2014, que surge o estudo das GANs, e, em 2016, para 2017, fortemente, das redes generativas, nós entramos num outro mundo ou num outro patamar. A gente saiu das IAs estruturadas para as IAs generativas. Num tempo muito curto. Então, assim, só acreditavam que você chegaria lá, mas você encurtou bastante o tempo. E aí, vem uma outra degrau dessa evolutiva, que seriam as inteligências artificiais gerais. A inteligência artificial geral é como se você tivesse um cérebro biológico. Quer dizer, é uma IA que, vamos colocar nesse sentido, em algum momento ela acordaria e dizia se eu penso, eu existo. Então, é uma IA que a gente está muito distante de acontecer. Acredita-se, né, por todo esse processo. Mas como essas contribuições acadêmicas, essas pesquisas, às vezes, trazem modelos que até então ninguém tinha tido aquele estalo. E o estalo aconteceu, e alguém implementou e viu o resultado, as experimentações, acredita-se eu que talvez a gente tenha encurtado bastante esse tempo do surgimento de uma IA generativa. Mas hoje é uma IA muito distante ainda, das que nós temos, que são as generativas para as IAs gerais. Então, IA geral é praticamente um novo ser que tem características, terá características que hoje são bem distintas entre uma inteligência biológica e uma inteligência artificial. As inteligências artificiais, elas são muito boas, já, muitas, já superaram o desempenho humano, humano, mas individualmente. Elas têm habilidades específicas. Tipo, a IA de reconhecimento de padrões e imagens, ela já superou o desempenho humano, mas ela é boa nisso. Nós temos várias habilidades. As IAs generativas estão possibilitando resolver um problema que era muito difícil de se resolver com modelos estatísticos, que são as ambiguidades, não é? Então, você chegar e dizer para alguém, ó, tenho esse problema, como é que eu vou resolver esse abacaxi? Eu quero descascar esse abacaxi. E aí? A pessoa do outro lado já vai entender que ele está querendo resolver um problema. Mas se você colocasse isso antes das redes, que a gente chama redes neurais artificiais, eu quero descascar esse abacaxi e ela poder interpretar isso da forma correta, de acordo com o contexto, isso é descascar uma fruta ou resolver um problema? era muito complicado, mas hoje a gente já consegue ter essas... Tanto que se você fizer uma pergunta para qualquer um desse chatbot, tipo um GPT, um Copilot, um Gemini, ele vai te entender de acordo com o contexto que você está querendo resolver um problema. Entendi. então, há uma tendência de chegarmos a essa inteligência oficial geral, mas ainda estamos muito distantes. Aí eu sei chão, ainda tem muito chão. Mas seguindo nesses questionamentos, uma das mudanças que a gente observa no dia a dia é que quando você queria resolver um problema e você entrava na internet e colocava num buscador tipo Google, você ia receber um monte de referências. Quem vazia e o filtro da informação era você. E nesses chat GPT e similares você recebe a informação pronta, isso tem um lado bom e um lado ruim. Queria que você falasse um pouquinho dos riscos disso e tomar aquilo como verdade atualmente ou qual o nível de confiabilidade nessas informações. Em toda a vida tem vantagem disso. É, exato. Esse padrão de busca que veio com o Google que dominou o mercado apesar de no início terem tido várias propostas de buscadores como Cadê Alta Vista mas o Google ganhou o mercado e ele se tornou predominante e ele se tornou um modelo tipo você queria pesquisar você dá um Google sinônimo de pesquisar. Lembrava que em determinado momento que inclusive esse era o modelo do negócio da Google onde ela se consolidou como uma das gigantes né uma das maiores big techs é porque você poderia pagar para aquele seu conteúdo estar no topo do ranking então nem sempre o que vinha nesse ranqueamento daquela pesquisa você tinha a qualidade que ali era a melhor informação sim poderia até ser porque realmente era algo muito pesquisado e citado pelo seu conteúdo mas também poderia estar ali porque foi financeiramente colocado ali né então você tinha que fazer o trabalho de também não acreditar cegamente naquele ranking ah estou acessando os primeiros 10 eu tenho a garantia que esses são os 10 melhores resultados e muita gente até acreditava que se fizesse isso estaria indo por um bom caminho mas se ele fosse vamos dizer assim pesquisar melhor ou obter mais subsídios sobre esse tipo de negócio que é um tipo de negócio ele saberia que olha eu tenho que fazer uma pesquisa mais aprofundada então vou ter que olhar as outras páginas vou filtrar melhor minha pesquisa mas virou assim um padrão e isso transformou a época que o padrão era o pesquisador ou qualquer um quisesse fazer esse trabalho ir numa biblioteca pegar a seleção de livros de artigos e fazer a leitura e seu trabalho vamos dizer assim de anotação de análise de tudo que estava lendo obviamente quem era daquele momento que vamos dizer foi catequizado nesse processo quando veio o Hugo ele é uma quebra de paradigma então ele reagiu não tenho dúvida que muitos reagiram no mundo todo nessa nova forma mas com o tempo isso foi virando uma cultura e não inviabilizou que muitos fossem para a biblioteca e ainda fizessem suas pesquisas de forma vamos dizer assim tradicional antiga mas é muito mais cômodo você acessar hoje você tem praticamente todo o conteúdo já foi digitalizado então você tem isso às vezes frio às vezes pago mas você tem acessível em qualquer lugar do mundo então é mais fácil fazer isso o problema é que esse modelo comercial ele inviizou também essa forma de pesquisa porque como antes você tinha que sair vendo quais são os livros aderentes antes é o que você está pesquisando agora você tem que olhar não acreditar que as primeiras os primeiros lindos são os melhores e aí veio uma mudança de paradigma que inclusive isso foi o que fez com que a Google que iniciou esse processo se eu não me ligando era Landa o nome do modelo que eles estavam pesquisando lá em 2015 2016 mas não deram a evolução para não matar o seu modelo de negócio ia com o pesquisador e aí essa equipe montou a empresa Open AI que deu continuidade já que ela não tinha esse problema do legado eles queriam criar uma rede generativa o detalhe de você quebrar paradigmas é tirar as pessoas do ponto de conforto então isso sempre gera um receio gera uma discussão mas inevitavelmente você tem um recurso muito mais pático você faz uma pergunta onde ele vai te dar um resumo ele está navegando nesses links e te dando a resposta aí vem o questionamento e isso é importante porque não dá para todo mundo dizer que o azul é mais bonito você tem que ter as pessoas que digam não o mais bonito é vermelho para que haja essa diversidade se todo mundo dissesse vamos digester e fazer pesquisa com o Google vamos só usar quer dizer você não estaria contribuindo para melhorar aquele modelo então tem muita gente que faz a resistência dizendo ele alucina ele dá respostas erradas e dá respostas erradas então você não pode acreditar que a mente daquilo que ele está me dando como você também não poderia acreditar que aqueles links ranqueados nas primeiras dez posições cinquenta posições eram os melhores então só muda que agora você tem um resumo e esse resumo você se é um especialista dessa área e você quer uma complementação você pode saber se ele está indo para o caminho certo ou errado o problema é quando você não é um especialista da área então você não deve comprar aquilo como uma verdade absoluta então você tem que ir também pesquisar os links que eles oferecem da onde ele deu muitos dizem ah mas o link não é o melhor o link então esse é um trabalho que se você quer extrair a melhor informação você tem que fazer a pesquisa mas ele simplificou muito o processo e aí vale dizer que ele alucina o que quer dizer isso ele alucina é porque ele traz às vezes uma resposta que não é a melhor resposta e o pessoal diz ele inventou essa e ele é um bobô né é uma máquina programada para responder uma pergunta ele em nenhum momento vai chegar para você fazer uma pergunta e ele vai te dar uma interrogação ou não vai te responder né a não ser que perca a conexão com a internet mas ele é feito programado para responder então o objetivo dele buscar de acordo com a base de treinamento dele a melhor resposta para aquela pergunta e aí vem entender esse modelo de entendimento da pergunta que é aquela contribuição desse artigo atenção é tudo que gerou o modelo transforma que é uma camada dentro das redes neurais que tem nesse modelo específico chamado redes neurais generativas o detalhe é que esses modelos eles olham as palavras que a gente chama de tokens não de símbolos a quantidade de símbolos que ele tem que analisar para entender a correlação e entender o contexto desde o início daquela conversação homem-máquina e esses modelos cada vez estão se tornando melhores estão conseguindo ampliar esse número de tokens para melhor entender o contexto e melhor responder só que como é que esses modelos são treinados como a gente diz tem dois tem três tipos de formalismo o aprendizado de máquina não supervisionado o aprendizado de máquina supervisionado e o por reforço o supervisionado não quer dizer que tem um humano supervisionado é que ela tem um rótulo que você sabe aquele dado então você pode botar no modelo para ver se ele acertou ou não com base na saída que é esperada o não supervisionado você não tem um voto você tem uma gigantesca base de dados então imagine que uma big tech dessa open AI ela coletou dados praticamente do mundo todo e todas essas bases de dados que estão aí disponíveis e retirou todo esse conjunto de palavras e colocou naquele modelo para ele aprender sem ser supervisionado quer dizer sem conhecer o outro então ele está com base no modelo tentando encontrar qual a melhor palavra para preencher uma lacuna com base nas palavras que ele tem antes e tem depois só que ele não tem um processo de alinhamento para ver se ele está indo para o objetivo dele que o objetivo é responder da melhor forma então hoje é até uma das grandes dificuldades é como fazer o alinhamento desses modelos de ARC que estão cada vez maiores gigantescos aí vem que você consegue fazer uma base que a gente chama modelo fundacional esse modelo ele aprende de forma não supervisionada mas depois você quer usar esse modelo para a área de saúde aí você vai ter médicos especialistas que vão rotular esses dados vamos pegar aquele exemplo de imagens de câncer ou características do câncer x e do câncer y com esses dados rotulados você consegue fazer o que a gente chama de aprendizado de máquina supervisionada então você consegue gerar um modelo que a gente chama LLM um grande modelo de linguagem mas sendo especialista na área de saúde então a probabilidade dele errar é menor então tem duas características aí você cada vez mais vai ter modelos especialistas que vão errar muito pouco e cada vez vão aprender mais e você vai ter também essa questão de as pessoas terem mudado a sua cultura então quebrando seus paradigmas então essas duas coisas vão contribuir para que cada vez mais esse novo modelo de pesquisa seja aceito mas ainda estamos nesse processo de letramento de dados vamos chamar assim seguindo essa questão do letramento de dados tem um outro ponto não sei às vezes eu tenho a sensação que é pouco discutido que é uma parte meio ética por exemplo do que está sendo feito em relação a análise de dados vamos dar um exemplo você usa uma IA específica para ajudar o judiciário a calcular uma pena por um crime qualquer e aí ele vai usar a base de dados dele de crimes semelhantes a probabilidade de ele voltar a ser reincidente isso vai naturalmente se for aqui no Brasil a gente sabe que o perfil vai ser um perfil socioeconômico específico mais específico e não por culpa da IA mas por consequência da base de dados ele vai dizer que aquele tipo de perfil tem uma chance maior de ser um incidente talvez um juiz seja induzido a dar a pena maior mas como é que se consegue filtrar isso como é que é a parte ética da IA me permita Mário trazer um exemplo que cai de luva ainda que você falou que é o COMPAS que foi uma IA feita nos Estados Unidos para dar progressão de regime sair do regime fechado para o semiaberto para o aberto e depois de usarem essa IA durante dois anos aí foram fazer uma análise do resultado e foi verificado que a IA estava enviesada ela só dava progressão de regimes para brancos pessoas negras hispânicas ou das outras raças etnias não tinham essa progressão de regime quer dizer como o objetivo era fazer análise para ver se existia a probabilidade de reincidência ela normalmente classificava o branco como menor probabilidade e o negro como maior probabilidade mas por que? porque a base de dados estava enviesada 70% dessa base de dados que é disponível para todo mundo fazer experimentações na nuvem ela é feita de negro e 30% de branco quer dizer o que resultou no algoritmo não é que o algoritmo era falho esses algoritmos esses modelos de IA são muito eficientes e eficazes eles aprendem as características eles conseguem extrair essas generalizações que é o que dá esse aprendizado indutivo ou abdutivo o problema é que alguns alegaram depois desse estudo do enviesamento dessa IA que essa é a realidade americana então elas só estavam retratando a realidade outros disseram não o problema foi que não foi feita uma mineração de dados adequada não foi corrigido esse enviesamento para que a IA fosse imparcial e aí vem inclusive esse é um dos grandes problemas das IAs as IAs aprendem com o que? com dados quem é que criou esses dados? os humanos e os humanos são altamente enviesados quer dizer eles colocam todo o seu seu preconceito toda aquela a sua herança né de aprendizado cultural muitas vezes no que ele está produzindo como dados estruturados e dados não estruturados principalmente dados não estruturados porque ali é uma escrita livre né ou é uma imagem ou é um vídeo então as IAs elas aprendem com esses dados para que você faça com que a IA não seja enviesada você tem que aplicar aplicar algumas técnicas quais são? primeiro você tem que tirar os ruídos vamos dar um exemplo imagine que você tem uma base de dados gigantesca com dados referentes a proviometria você quer fazer um IA para dar um alerta de enchente e ali os sensores que estavam captando os dados podem ter tido alguma interferência eletromagnética e ele errou ele captou um dado lá que isso aconteceria se tivesse acontecendo um dilúvio se isso não foi tirado da base a IA vai pensar que aquela faixa de dados é normal e nunca vai dar um alerta porque ela vai pensar que para dar um alerta tem que estar acima daquele valor e o valor ali é só um valor quando ocorreu um dilúvio na terra então assim como não foi feito o trabalho de retirar os pontos fora da curva ou sem vez outros problemas são do balanceamento dos dados esse compás se você tinha 30% de dados de caucasianos e 70% de negros você tinha que balancear para que ela aprendesse de forma igual era um outro processo além disso você tem que também verificar esse enviesamento que o dado pode ter em relação a cultura se você quer um IAC que seja generalista atenda os vários países ela não pode ser atrelada a questões culturais porque por exemplo expressão no Brasil pode não ser ofensiva mas em outro país ser ofensiva e vice-versa então assim tudo isso tem que ser tratado e aí eu costumo dizer que data mining que a mineração de dados ela é muito mais importante num processo de machine learning do que a própria competição de modelos porque depois que os dados estão preparados que é o que a gente chama de ETE extração transformação em carga aí você pode seguir o caminho desse pipeline para produzir um modelo que tende a ser cada vez mais assertivo mas só que é muito trabalhoso você fazer mineração de dados imagine você fazer mineração de dados para eliminar ruídos que são vídeos indesejáveis que tem que ser feito para você fazer uma youtube por exemplo quantos vídeos podem ter imagens ruins danosas para a sociedade e se você entregar isso para uma IA ela vai aprender como se aquilo fosse a parte do processo social então é um cuidado que tem que se ter então hoje em dia a gente está ainda nesse processo pegando esse letramento de dados que muitas organizações estão querendo colocar suas reais mas muitas vezes não conhecem bem o que é uma inteligência artificial o que é um machine learning o que é um deep learning como é que essa mágica acontece porque é tudo matemática tudo cálculo matemático então qual é a necessidade qual é a preocupação que eu tenho que ter os dados que eu tenho na empresa são limpos a maioria das organizações tem dados sujos porque são dados que são entradas por sistemas transacionais que muitas vezes não foram bem modelados então deram margem a entrada de dados com muito ruído tudo isso tem que ser trabalhado vamos dar um pouquinho de assunto mas é outro assunto que mexe muito com as pessoas que é o fato da IA possivelmente vai mudar as relações de emprego em vários setores não só na saúde mas na emissão em modo geral serviços o que dizer para essas pessoas a IA vai tomar o prêmio delas eu vou falar de uma publicação do FMI que saiu em janeiro desse ano que esse estudo que o Fundo Monetário Internacional colocou é que 40% das profissões do mundo vão ter impacto com a inteligência artificial só que esse impacto ele pode ocorrer de duas formas aí tentando resumir a publicação no relatório do FMI eles trabalharam com três indicadores quais foram os indicadores aquelas profissões de alto risco de médio risco e de baixo risco esse ranqueamento com os seguintes indicadores autoexposição IA e auto complementaridade então vamos pegar a sua profissão medicina é uma profissão de médio risco de ter deslocamento por quê? porque há essa área de saúde a IA ela pode contribuir fortemente quer dizer ela é muito aderente à área de saúde mas de forma complementar quer dizer não é uma IA que vai substituir o médico mas o médico que fizer o uso da IA ele tende a ter vamos dizer assim uma melhor uma melhoria da sua atividade quer dizer ele vai ser mais eficiente mais eficaz mas de forma alguma essa IA vai estar tirando o médico daquela função mas se você tem em outras áreas que tendem a ter uma alta exposição a IA um baixo complemento por exemplo se a gente colocar trabalhos repetitivos qualquer trabalho que você imagine seja repetitivo ou pega até um exemplo na área de saúde você tem aquele especialista que ele ele sabe ler a radiografia a ressonância ele vai dizer ele vai olhar ali você tomou aqui é maligno benigno mas o IA consegue fazer isso muito melhor então a tendência do médico que ele sabe analisar aquela radiografia aquela ressonância o que for é se ele ficar só nessa atividade a tendência dele se tornar obsoleto mas esse médico na verdade ele vai estar fazendo não vou chamar de médico mas esse especialista ele tende a desaparecer o que vai continuar existindo é o médico que vai usar a IA que vai ter essa especialidade e reconhecimento desses padrões e aí ele vai fazer a prescrição vai fazer a análise prescritiva ele está usando um instrumento tecnológico para fazer uma análise descritiva do problema e ele humano vai fazer a análise prescritiva para solucionar aquele problema essa combinação vai acontecer em muitas das profissões porém tem alguns que são justamente aquelas muito repetitivas que não existe uma necessidade de uma análise cognitiva basicamente é você fazer um trabalho mecânico a IA tende a substituir plenamente humano e tem outras que tendem ainda não ter segundo o relator da FMI elas não são de alta exposição a IA e também não são de complemento então essas profissões quais? as artesanais por exemplo aquela pessoa que tem a característica de saber fazer determinado objeto mas um objeto que ele faz vamos pegar aqui o chapéu do Panamá um chapéu do Panamá é diferente do outro é diferente de uma produção massiva então você vai pagar por aquele produto porque você quer aquele produtor único que ele foi feito para você então esse tipo de profissão que pode se tornar até uma tendência as pessoas que são especialistas tem um dom naquela área então eles conseguem produzir artesanalmente aquele produto seja qual for transmissão do conhecimento um professor adianta você botar um professor de inglês um robô que ensina inglês massivamente ele vai conseguir ter um sucesso pegando em números mas em quantidade mas em qualidade você ter aquele humano que conviveu naquele país ele sabe aquela a cultura daquele país então ele está ensinando o inglês direcionado ali da Nova Zelândia da Austrália então vai ter um sucesso diferenciado daquele aprendizado generalizado mas se for repetitivo e massivo há uma tendência da IA ela fazer essa o deslocamento desses profissionais questão da empatia difícil imaginar melhor chegar nesse nível eu costumo trazer esse exemplo do hospital imagine você criar um médico ou robô a maioria das pessoas não vão confiar por mais que ele tenha um nível de acurácia já garantida vão chegar num nível que essas IA vão estar com a acurácia lá em cima mas é a questão você ter aquele sentimento de confiança eu estou lidando ali com o humano ele não usa só a razão ele usa a inusão para tomar decisão também então isso influencia muito nessa relação homem-homem que inclusive é o que a semiótica estuda bastante hoje nessa área de tecnologia a relação homem-máquina para tornar isso vamos dizer nesse nível de confiança puxar um pouquinho agora a brasa para a área de saúde acho que o podcast foca aqui a saúde e inovação e aí eu queria te explorar perguntando do efeito da IA por exemplo na detecção de cânceres precoces qual vai ser o impacto disso nos metros pravos justamente nessa questão de reconhecimento de padrões reconhecimento de objetos reconhecimento de padrões que as IAs já mostraram que tem um desempenho melhor do que o humano elas vão ser cada vez como já são usadas fortemente as cirurgias que vão ser cada vez mais precisas sendo utilizadas com robô por exemplo eu sei que o doutor usa a robótica para fazer as suas cirurgias e isso é uma tendência é inevitável inclusive em relação a essas telecirurgias você tem um especialista aqui no hospital português que pode estar fazendo uma cirurgia em uma cidade que não tenha esse especialista e todo esse corpo de profissionais que tem que estar aqui naquela operação então a inteligência artificial vai estar sendo fortemente já é fortemente usada na área de saúde ela só tem que ser mais utilizada e obviamente nesse conjunto de tratamentos quando a gente olha eu vou trazer um gráfico de Caifulli esse pesquisador escreveu vários livros tem um que tem inteligência artificial ele divide em quatro desses quadrantes que a gente vai ter no eixo x do lado direito aquele trabalho de criação do lado esquerdo aquele trabalho de otimização sim no eixo y em cima focado em social e no eixo de som para baixo focado no ar social então nesse gráfico quando é criatividade com social há uma tendência de uso de ar o uso de ar sempre vai aumentar mas nesse quadrante com a supervisão humana porque é criação focada na questão social a relação humana então o humano sempre vai interagir com essa IA ou ele sendo um supervisor ou ele trabalhando em conjunto quer dizer a IA vai estar dando apoio a tomada de decisão ela não tomará decisão ela vai dar o apoio mas você tem o quadrante onde a IA ela tem foco social mas buscando otimização utilizar processos é algo muito focado em algoritmo de matemática imagine você ter dois objetivos que sejam conflitantes se você quer que seja aquele trabalho seja eficiente e eficaz normalmente quando você faz algo muito rápido você está também treinando algo sujeito a muitos problemas se você faz algo muito preciso normalmente você demorou para entregar o ideal é você ter o ponto ótimo o ponto ótimo é que ele seja eficiente e eficaz então o uso desses algoritmos consegue fazer a sua otimização com muito mais qualidade do que uma análise biológica vamos dizer assim cognitiva em relação àquele problema que você quer otimizar então a tendência de a IA ser central e humano trabalhar na periferia desses processos mas se você olhar para o eixo que é asocial buscando otimização aí é só IA aí IA tende a dominar totalmente esse tipo de atividade para um lado que é asocial mas com criatividade que é o último quadrante aí você vai estar naquela situação onde os humanos não vão querer entregar aquele tipo de atividade para uma máquina ele quer fazer quer criação é a característica marcante da espécie mas vão ter aqueles que vão usar IA como complemento então se a gente olhar nesse quadrante proposto por Caifoni a IA está em todos eles não tem nenhum quadrante que só tem um ano então essa é a realidade que é uma tendência crescente na nossa sociedade falando em da otologia e especificamente da aplicação da IA a gente fala do tratamento de oncológico o número de protocolos é em YouTube teve uma revisão recente só de tratamentos quimioteráficos para a doença tem mais de 8 mil protocolos isso é um invenção imperativo para a cabeça do forcaring por outro lado a gente está numa fase da medicina personalizada o curso dessa ferramenta vai ter atribuído e qual vai ser o nível de confiabilidade que a gente vai ter numa decisão é isso eu acho que é o maior problema hoje da IA essa aceitabilidade está muito associada à questão dos problemas críticos quando você fala em vidas é diferente de por exemplo vamos usar uma IA na procuradoria para fazer a classificação dos processos que são relevantes ou irrelevantes a gente tem uma IA que faz isso que é a IA se ela errar se a cruce dela é de 70% quer dizer ela está acertando de 100% de 70% errando 30% a outra mas na área de saúde fica complicado então então essa criticidade da área faz com que para algumas áreas as IA não crê só assim de uma forma exponencial como a gente tem em outras porque você tem uma série de protocolos que você está lidando com a vida de pessoas então hoje esse o uso da IA ela é forte já na área de saúde a área de saúde é uma das fomentadoras da tecnologia mas eu penso que com base nos vários artigos que são publicados alguns artigos eu botei até lá naquele grupo de inteligência artificial um dos que foi até da Phil Cruz ele colocou que no mundo todo já tem muitas pesquisas de IA na área de oncologia mas ainda assim existe essa resistência porque porque você tem que fazer todo um atendimento como de protocolos para poder ser autorizado pelas várias agências de regulamentação então a IA ela é um processo de aprendizado por isso que a gente chama de aprendizado de máquina e o processo de aprendizado é você errar até chegar no nível de acerto aceitável o problema desse acurácia que é uma das métricas que a gente pode usar tem precisão evocação rubacoco matriz confusão e o médio absoluto e o médio quadrado raiz do e o médio quadrado que é muita mas eu vou trazer a curácia que é a mais referenciada você normalmente só vai aceitar ter uma IA sendo usada em trabalho junto com a área de oncologia quando a curácia foi de 98 99% e para chegar numa curácia dessa dependendo do seu volume de dados da sua infraestrutura isso demora e satisfazendo todos os protocolos aí demora mais aí interessa isso porque para a gente é muito complexo de ter um tratamento por causa do imunivariado que você tem considerado idade peso história familiar fatores ambientais e tudo isso misturado mas isso me leva aquela conversa que a gente teve antes de começar que são os digital twins e o impacto que isso pode ter em futuro breve eu acho que pouca gente conhece os digital twins você pode falar um pouquinho para a gente os irmãos digitais são tendências da tecnologia para essa questão de você criar um recurso digital semelhante semelhante àquele recurso real para buscar e aí ter várias aplicabilidades eu vou trazer um aqui isso na verdade foi um dos objetivos lá das grandes aquelas redes neurais adversárias porque hoje você tem áreas que você tem pouco dado e há para aprender você tem que ter muito dado e quando você tem pouco dado o que eu vou fazer eu não vou gerar uma IAP porque eu tenho pouco dado então uma possibilidade é você criar dados com o aprendizado então você vai fazer um IAP para aprender sobre aquele dado aquele objeto e depois você vai gerar novos objetos para poder criar uma grande massa para poder gerar um aprendizado com um nível melhor além disso isso aí é uma das possibilidades são inúmeras as possibilidades mas se a gente for olhar a tendência do mundo é usar características do tipo metaverso que é usar realidade virtual com realidade aumentada trazendo esses objetos que são gêmeos digitais então é você ter um mundo holográfico você conseguir por exemplo fazer uma consulta com seu cliente seu paciente daqui e o seu paciente está lá em São Paulo mas não é uma ligação telefônica não é um um mid que você vai fazer com uma dessas ferramentas de reunião é ele está sentado na mesa você está aí com o seu médico virtualmente está sentado lá no seu hospital falando comigo em outro local e eu sentado fisicamente aqui mas essa interação que é a semiótica né com gestos e tudo mais ela se torna mais vamos dizer assim amigável né a confiança dessa conversa ela aumenta por exemplo trazendo de novo para a área jurídica que eu tenho mais expertise né pela vivência a teleaudiência ela não era aceitada por muitos juízes por quê? porque é um custo muito alto para o Estado tirar um detento de uma penitenciária principalmente quando se detento de alta preclusidade e levar para um fórum para ser julgado então de vez em quando a gente está na na rua e vê um comboio de veículos da polícia né dos termos penitenciários que eles estão fazendo deslocamento de um detento para provavelmente ir para um fórum para uma audiência no ano usar tecnologia para isso não seria muito melhor se você tem uma sala no presídio ou na penitenciária onde tivesse lá todo o recurso de teleconferência dos televisores todo o aparato tecnológico onde o juiz do fórum estaria fazendo a sua avaliação daquele processo daquele detento sem ele sair isso para o Estado seria um custo bem risco e tudo porque tudo envolve ali um custo alto para o Estado de deslocamento dos policiais e tudo mais para fazer aquela às vezes de um detento só tem que tirar todo um ambiente menos perigoso dentro lá do fórum já que você tem que pode estar com uma pessoa que é de alta precocidade e tudo mais mas por que alguns juízes recusam porque eles dizem que nesse tipo de audiência ele não está olhando os olhos do detento para aquelas perguntas que ele é um desalegro nisso então houve uma resistência para essa mudança de paradigma mas hoje cada vez mais juízes estão aceitando fazer ele teleaudiência então a tendência da quebra dos paradigmas vem também com a questão de voltamos para o atramento de dados as pessoas entenderem a tecnologia e a tecnologia melhorar tecnologia com esses avanços tipo holografia realidade virtual realidade aumentada que é o metaverse usando gêneros digitais e tudo mais tudo isso favorece que esses paradigmas sejam quebrados ainda na parte da saúde um dos questionamentos que existem é que a gente geralmente parte de uma peregrina para tentar melhorar em desfecho a partir de modelos metodologia científica a gente tem que dar uma resposta positiva ou negativa a hipótese é merdandeira ou falsa com esses bidetais essa quantidade enorme de números aí vai nos contribuir em criar a pergunta ou seja tem insights de possibilidade em soluções esse ao meu ver é um grande benefício para esses avanços porque um ano a máquina biológica vamos dizer assim a máquina de carbono ela tem uma série de características que hoje ainda não tem uma máquina de silício e essas características como por exemplo resolver muita facilidade ambiguidade você usar a emoção não só a razão então ter muitas habilidades não ser excelente numa só tudo isso são características nossas porém a gente tem uma deficiência que é o que faz esses algoritmos serem muito ou fortemente utilizados que é a correlação se a gente for pegar vou pegar um exemplo aqui uma planilha no Excel você tem lá 10 linhas com 4 colunas você bateu o olho obviamente você conhecendo daquele negócio você já entende você não precisa de nenhum método ou nenhuma técnica para poder fazer análise daqueles dados ali o seu olho já entendeu agora imagine que você tenha um conjunto de dados numa planilha mesmo Excel com 256 colunas e um milhão de linhas o CIL é aí onde entra a vantagem do uso desses algoritmos de ARC porque eles conseguem fazer essa correlação com muita eficiência e dependendo do nível de aprendizado com muita eficácia então cada vez mais a gente como a gente tem um gigantesco volume de dados disponível na nuvem o uso desses algoritmos se torna inevitável porque você quer ter o conhecimento do seu negócio qual é a grande vantagem do uso desses algoritmos porque todo mundo em todos os segmentos querem usar porque você quer ter o conhecimento por isso que a gente diz que estamos vivendo a quarta revolução industrial a era do conhecimento então isso caracteriza o que? para você ter conhecimento você precisa ter informação quanto melhor informação você tem do seu negócio ou daquilo que você quer analisar mais conhecimento você vai ter só que para ter informação você precisa ter dados dado é a matéria-prima da informação então se você tem muitos dados se você fez a limpeza desses dados retirando os ruídos fez o processamento gerou informação você vai ter o conhecimento que você deseja qual é a grande vantagem do paci-man é que você vai ter a sabedoria para tomar uma decisão mais assertiva eu devo operar ou não devo operar eu devo fazer esse procedimento ser útil ou aquele às vezes o volume de variáveis que você tem na sua jornada é muito grande que sem esse apoio desses algoritmos você de certa forma teria que tomar uma decisão se não tivesse os algoritmos mas uma probabilidade de erro maior os algoritmos você tem esse suporte mas com esse suporte a probabilidade de erro diminui isso nos leva a um ponto que também é muito comum que eu assisti perguntando qual é a probabilidade de dar certo nisso ou aquilo e a gente usa estudos de base populacional mas vão por aí com as características dele com as questões dele me dar uma resposta assertiva para ele participar na tomada da decisão dito isso eu queria também te perguntar quais são as implicações éticas e regulatórias dos diários em ecologia se ele fala um pouco que é disso existe esses artigos que ainda não há um número expressivo de pesquisas porque tem muita questão ética que tem que ser resolvida regulamentação como ainda não existe a regulamentação de essa área de saúde é uma área muito baseada em protocolos em regimentos já determinados isso de certa forma invalida ou não contribui para um aumento nessa pesquisa na área de saúde ela ela continua sendo feita inclusive tem esse esse artigo da da Phil Bruce falando de patentes de pesquisas na área de oncologia do lindo e assim não é surpresa né mas o campeão a campeã é a China né pesquisa nessa área aí depois vem não me lembro exatamente a classificação mas aí os Estados Unidos parece que está em terceiro lugar mas o Brasil só tem três patentes essa pesquisa quer dizer é muito pouca patente e talvez a falta de uma regulamentação que dê essa vamos dizer assim confiança da área médica em seguir esses procedimentos porque se você olhar nessa nossa área quando eu falo curácia a gente está usando da área de saúde os indicadores porque o que é curácia é uma razão entre o verdadeiro positivo o falso positivo o verdadeiro negativo o falso negativo então quando a gente fala de protocolo de rigidez de ciência a coro a gente está fazendo muito da experiência da área de saúde né e a área de saúde por ter essa característica ela precisa de regulamentos né já construídos e a gente ainda está no início do processo se a gente olhar a inteligência artificial para muitos começou nos anos 2000 né disputar a inteligência artificial ela é uma ciência vamos dizer assim um estudo que começou na década de 40 com o acolipite o neurônio e veio evoluindo mas se a gente olhar essas novas inteligências artificiais que são fortemente baseadas em redes neurais artificiais apesar do estudo começar na década de 40 esses modelos eles estão assim fortemente sendo utilizados a partir de 2015 2016 quer dizer faz pouco tempo que passou a ser de domínio público essa tecnologia porque antes ela era muito reservada na academia então assim ainda temos muito chão pela frente para que os paradigmas sejam quebrados o letramento de dados seja feito e a comunidade aceite como uma ferramenta mais uma ferramenta porque hoje eu costumo dizer quando a gente não conhece a gente tem medo existe muita ficção científica os filmes de Hollywood contribuem muito para isso então você ter aí um robô que é um ciborgue um android não quer dizer que isso não vai acontecer e irá acontecer hoje você já tem várias pesquisas se você for no youtube você vê robôs que você fica um pouco aberto o atlas da Boston não só o atlas mas vários desses robôs o da da empresa de Elon Musk então assim essa área de robótica ela está evoluindo a passo de lado mas para chegar nesse tipo de robô que a gente tem filmes de ficção científica talvez nunca chegue e se chegar isso está muito distante você chegar na inteligência artificial geral que tem todo esse contexto das nossas sinapses o que a gente faz mas o detalhe é a gente precisa evoluir nas regulamentações a gente precisa evoluir nas formalizações desse letramento para que a comunidade em todos os setores absorvam essa tecnologia como uma ferramenta é mais uma ferramenta para apoiar o humano para tomar decisão na execução de tarefas e tudo mais estamos chegando aqui ao fim Alvo mas eu queria fazer uma pergunta final que eu acho que vai ser a grande dura da comunidade da saúde pelo menos primeiro como é que ela vai aprender sobre A como é que ela vai utilizar a IA e terceiro no meu caso como é que a IA vai influenciar a minha prática de cirurgia volótica porém aí é uma opinião minha em relação ao uso desse ferramental que é um conjunto gigantesco de ferramentas e se a gente for olhar a inteligência artificial nas suas várias estudiadas aí vem tomar decisão aprendizado de máquina robótica seminótica são muitas áreas primeiro as pessoas terem esse conhecimento e isso eu penso que deveria ser dado em todos os cursos de graduação com uma disciplina ser nas grades dos cursos ser obrigatório uma disciplina de o nome que for dado letramento de dados ciência de dados inteligência artificial inteligência computacional seja qual for o nome mas uma disciplina obrigatória que dependendo do seu segmento ou área de engenharia saúde humanas você tem esse 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 entendimento né o básico necessário para que você faça a distinção do que é utopia ou que é ficção científica da realidade e você tem um ferramental que faz entregas as IAS fazem entregas hoje de forma assim que todos os envolvidos e que quando tem aquele produto ficam extremamente satisfeitos e isso só não é maior porque falta esse conhecimento por muitos né desse básico necessário para que você saia do mundo da imaginação e ter deixe de ter medo para aquele mundo da realidade ah isso é um ferramental excelente vamos usar então acho que esse é o passo muito obrigado não sei como te agradecer pela disponibilidade pela presença foi extremamente entecedor tenho certeza que eu vou ter que te chamar espero que você assiste para a gente fazer outros episódios ainda tem muito mais perguntas tá certo convidar o pessoal para os próximos episódios aí do Pobcast muito obrigado e até a próxima eu te agradeço doutor Mário foi um prazer estar aqui transmitindo esse conhecimento como eu digo desse ferramental espetacular que todos devem lusa obrigada